Fala aí, galerinha, tudo bom? O que é quem vos fala? É, Gabriel Foligo, e vamos ver mais um vídeo deste canal. Seguem aqui com o nosso projeto Cavaleiro. Isso mesmo, galerinha. E hoje é um vídeo bem legal, é um vídeo mais de satisfação do que qualquer outra coisa, que é o quê? É o quê, Gabriel? Bom, a gente vai fazer a nossa relíquia perfeita. Eu achei que fosse assim, seria mais difícil, mas em dois dias a gente conseguiu. E vamos lá então, né? Síntese, opa, perdão, relíquia, vou botar ela aqui, informa que a gente precisa aqui da Inigualável, da Imortal, da Suprema e da Perfeita X. Nós já temos todas e vamos forjar. Pronto, forjada, ok? Bonitinho, tá aqui bonitinho. E agora a gente vai fazer uma coisa muito legal. O que acontece? É, como eu não tenho alma unida aqui e eu não vou usar mais o Sacerdote, então eu peguei todos os sóis que estavam no Sacerdote e vou jogar dentro dessa espada aqui. E pra fazer isso, vamos lá. Alma unida. Vou dar a alma unida. Vou pôr isso aqui aqui. E vou botar isso aqui aqui. Fala que eu preciso de nove. E eu passei. Aqui. Vamos comprar nove. E pimba na gorduchinha. Pronto, transferindo. Vamos fechar aqui. Pronto, tá bonito. E agora a gente vai encantá-la. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu nem verifiquei isso. Ih, tem um só. Ah, não vai dar pra botar mais quinze, né? Mas, ligar o dedo de Deus aqui. Cadê? Aqui. Nem pensei nisso, ó. Ficou um negocinho só ali. Não tem problema, mano. Eu faço outra coisa. Não tem problema. Tentar botar mais doze. Mais doze é bom. Gastei uma grana fodida comprando CD. Comprando culpa. Acho que já estava mais doze. Mais doze. Mais doze. Mais doze. Mais doze. Mais doze. Agora foi difícil voltar para o mais doze. escapade campeão. O que é quanto de contribuição? Dezesseis mil. Bom! Equipe, encantar, não, melhor, não foi, vou botar aqui, uma, duas, pronto, agora tá mais quinze, agora a gente volta lá, não, volta lá não, vem aqui mesmo, tem um baú aqui, aqui, tá, tá aqui, uma, duas, três, quatro, e cinco, eu só tenho três, deixa ver se alguém vende aqui, compro 40D, deixa eu botar assim, pra ver se aparece alguém, aqui, aqui, se aparecer alguém a gente coloca, e vamos equipar, e vamos ver com quanto a gente ficou, 13kk de ataque, tá bom pra dedéu, bom parar dedéu, 13kk de ataque, tá bonito demais, você é louco, olha isso, 13kk de ataque, vamos mostrar ela aqui, que ela é bonitinha, olha ela, olha mano, ela é muito bonita, você é louco, olha isso, hummm, olha isso, que bonito, doutor ângulo, ó, tamo bonitão rapaz, vamos visualizar a gente assim, olha, o boneco vai virar, vira pro outro lado, boneco, a onda de frente, uma sacanagem, não tem problema não, hummm, agora aqui, fecemos, fecemos, tamo bonito, tamo bonito, vamos dar um ordenar aqui, e vamos ver o que a gente tem pra upar aqui, se eu acumulei alguma coisa útil, nós temos aqui algumas almas draconianas, draconianas, isso, vamos utilizar aqui o dedo de Deus, torcer pra gente pegar a próxima, né, ah, acho que vai sim, se não for vai ser muita sacanagem, olha, olha, pronto, pegamos a nossa tenacidade, começamos a upar a nossa tenacidade, a gente precisa ter uma tenacidade maneirinha, sacou, pra ficar bonitão na foto, hum, vai achando, tamo bonito, 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 13kk, meu irmão, acabou aí, tá bom pra caramba, agora, peguemos 13kk, agora tá bonito demais, você é louco, tá bonito demais, olha isso, uma porrada nos outros, uma porrada nos outros, nós aqui é dos porradation, aqui, botar isso aqui também, vamos aqui no herói, sempre pegando aqui, eu tô muito distante, mas, olha, 102kk, o cara é muito fraco, mas, vamos lá, continua dando porrada nos outros, hum, ó, vem, uff, ó, 133kk, vamos tentar outra aqui, hum, esse aqui, vamos ver esse aqui, se consigo pegar o tarpa, eu peguei o tarra, gente, vai, puxa, uff, 134kk, vai achando, tá aumentando o dano, vamos ver nesse aqui agora, pegar o tarra, ele não tá pegando tarra, gente, vai dar só porrada normal, 52kk, vamos ver outra aqui, vamos ver esse aqui, se pega o tarra, gente, pegou o tarra, gente, pegou o tarra, rapaz, muito maneiro essa porra, tu puxa o carribeiro, vamos lá, muito foda, vamos ver outra aqui, vamos ver esse aqui, pegar o tarra, pegou o tarra, pegou o tarra, uff, esse aqui não morreu de primeira não, ó, esse aqui aguentou, rapaz, vamos tentar outra, vamos ver esse aqui agora, um protossuário, vamos ver se a gente pega o tarra, pegou o tarra, vem, uff, hum, os caras estão ficando mais difíceis, vamos ver aqui, vamos tentar esse aqui agora, vamos ver se pega o tarra, pegamos o tarra, vamos mudar de magia, hum, olha isso, hum, esse aqui já arrancou a vida, rapaz, já arrancou a vida, vamos tentar outra aqui, sétimo lugar agora, pego o tarra, pegamos o tarra, eita, caralho, eita, isso aqui não deu muito certo não, vamos ligar tudo aqui de novo, vamos ver porque que não deu certo, peraí, cadê, herói, ver, a cara tem 16kk não, me recuso, me recuso, me recuso, vou apelar para FK, peguei aqui, lego check. nem dá tempo, de ligar FK, é BLBLBLBLBLBLBL e morrem, que essa magia aqui faz, de acordo com a defesa, provoca 125% de dan-, diminuiu o alvo e 50% de chance de esquiva, hum, tá intendi-, vamos tentar fazer isso tudo antes da batalha começar como é que ele é bem mais forte do que a gente né tem 13kk de defesa a gente tem 10kk mas quem disse que a gente vai desistir? não vai desistir não rapaz pegar o target primeiro não quer pegar o target não ligar esse e esse, ele vai ficar aí é, não dá não isso aqui é para single target? não dá para me usar não de acordo com a defesa provoca, isso aqui é o que? ah, tem que selecionar o cara esse aqui faz o que? reduz grandemente o dano recebido hum, entendi então bota esse aqui para cá bota esse aqui para cá e esse aqui para cá tá, vamos lá tentar de novo, isso, isso, isso esse aqui tem quanto? newbie ah, esse aqui é mais para quinto vamos mais para quinto, tá batendo cabeça no cara mais forte vamos lá eu uso esse, esse e esse, uso aqui e vamos bater 10 turn, 10 turn, 10 turn isso hum oh isso aí, matamos matemos tem que usar magia tudo mas vamos lá para outro vamos ver esse aqui 26kk impossível 18kk de cavaleiro não pode tentar esse aqui não 20kk, meu Deus do céu vai eu vou tentar nesse maluco aqui vou tentar nele vamos ver se eu pego o target dele peguei toma o stun eita não deu para usar quase nada tem que aprender a jogar com essa porra vamos lá bater de novo nele de novo hum, tá vamos lá, usa esse e esse nem nem rela nem rela ranquei pouquinho só deixa eu ver aqui outra coisa vamos lá de novo morri antes do bagulho carregar o meu jogo de guarda aqui é a última tentativa e vamos lá bater nele de novo só que dessa vez eu não vou ficar de bobs não vou tentar correr vai ver qual é ai 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 em ai ai vou morrer vou morrer vou morrer não tem cura nesse demônio é é muito estranho jogar de cavaleiro Mas assim, eu curti, eu só tenho que fazer mais PVP com ele pra manjar, entendeu? Pra ficar um pouco mais bonitinho Mas nosso cavaleiro tá criando uma forma Lembrando que a gente também tá com pouquíssima tenacidade A tenacidade aqui é praticamente ridícula Mas a gente tem que melhorar a tenacidade ainda Melhorar algumas coisas pro nosso cavaleiro Ou ele virar realmente um poderio, tá ligado? Ser um cara que chama a responsa, pode vir que nós tanto, tá ligado? Então a gente fez só o ataque bruto E agora trabalhar um pouquinho pra pegar o restante aqui da tenacidade E ficar um pouquinho mais forte, ok? Bom gente, muito obrigado por assistir nesse vídeo Não esquece de se inscrever no canal, esquece de dar um like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que 700, 800, 900 e mil inscritos tem sorteio de conta Lembrando que a gente chegando a mil inscritos Tem sorteio de conta de 14kk de ataque, isso mesmo Muito obrigado por assistir até aqui Valeu galerinha, partiu, fui!